Música Vamos lá! Então, falamos na aula passada, tem vários níveis, né, de dentro da criação de Hashem, que a gente pode ver a sabedoria dele e a bondade dele, só que a pergunta que a gente começou semana passada é, de todos os níveis, né, de todos esses tipos de criaturas, de criações de Deus, que a gente pode ver a perfeição dele e a bondade dele, qual que a gente teria mais obrigação de, pelo menos, começar essa profundagem, tem que se aprofundar em todas, mas qual a gente deveria começar? Ele responde na perfeição do corpo humano. Ah, do corpo humano. Não só o corpo humano, olhando o ser humano, a criação perfeita que Hashem fez, em todos os níveis. A gente vai ver desde o nascimento, desde a concepção, toda a vida, e toda a formação do corpo e da Nexamah, milagres abertos que, infelizmente, a gente não para para refletir. Então, ele fala, quando a gente conseguir alcançar todos esses detalhes que a gente mencionou sobre o ser humano, a gente vai entender muitos segredos do mundo, Porque, se a gente conseguir entender o ser humano, e mesmo os sábios, eles falam, o principal da filosofia é a pessoa se autoconhecer. Se a pessoa se autoconhecesse, ele ia entender todos os outros segredos do mundo, Por quê? Porque está tudo contido dentro do ser humano. Klomar, Sheedah etmah sheiskar no mitohrenadam. Então, se a gente conseguisse entender todo o conteúdo do ser humano, que deixa Então, a gente ia reconhecer também o Criador do mundo, e toda a sabedoria dele, que pode ser vista dentro do ser humano, como falou o Iof, através da minha carne, eu vou conseguir enxergar a Shem. Então, aqui na nota de Roda Pele fala, Se eu refletir sobre a minha força, sobre toda a formação do ser humano, isso vai me levar automaticamente a entender a sabedoria de Hashem. Então, a coisa mais fácil, e talvez que a gente pode ter um impacto maior, é realmente olhar para o ser humano, e com isso entender e enxergar a sabedoria de Hashem. Então, a gente vai ter que entrar nos mínimos detalhes do ser humano, para entender a enorme sabedoria de Hashem, para despertar o preguiçoso, para que ele lembre o que ele tem que lembrar sempre, e isso vai fazer com que a pessoa não vai conseguir fazer o livro inteiro, todos os detalhes do ser humano, mas que pelo menos isso desperte a nossa preguiça, a gente saia da preguiça, e também comece a pesquisar nas áreas que ele não vai mencionar, e aí a pessoa vai se conectar de uma maneira de submissão a Deus, vendo a tanta bondade e tanto resto que ele faz, e o quanto a gente vai agradecer a ele. Quer dizer, por que a gente não agradece a Hashem? A gente não para para refletir sobre as bondades dele. Quanto mais a gente entender as bondades, mais eu vou sentir a obrigação de agradecer para ele. Como disse a vida melech, Eu vou te reconhecer pelas coisas incríveis como eu fui feito. As coisas incríveis dos teus atos, e que eu conheço bem, E que não foi ocultada da minha essência, Mimeca, de você, nada da minha essência está oculto, Acher Asensi Besseter, a forma como eu fui feito em segredo, Rukamti, Betartiotaret, e eu fui formado nas profundezas da terra, Galmi Raoui Echa, E o meu corpo disforme, você ainda me viu, os teus olhos viram, Vielse Freja, Kulam e Katvu, e sobre o teu livro, todos estão escritos, Yamim Yitzaru, e os dias foram formados, Belói Hadbahem, e você não deixou de ver, nenhum dos dias. Quer dizer, toda a formação do ser humano, Deus, você não escapou, o mínimo detalhe, você viu tudo, e você participou de tudo, então aqui ele explica o que quer dizer esse Passuk, Eu quero te agradecer Deus, eu quero reconhecer a tua grandeza, porque eu consigo ver dentro da criação do ser humano, as tuas maravilhas incríveis, Quando eu vejo as tuas maravilhas, na criação do ser humano, automaticamente eu consigo ver as maravilhas de Hashem, que Ele faz no mundo inteiro. E a minha alma, ela vai reconhecer isso muito bem, E não foi ocultado a minha essência de você, A minha essência não está oculta, Deus, Ele sabe cada detalhe, a nossa essência, Asher, O Siti, Be Seter, que eu fui feito em segredo, Rukamti, Betakhtiot, Ares, eu fui formado, das profundezas da terra, Asher, na Siti, Be Makom Seter, e que o ser humano foi criado num lugar secreto, Então que a gente foi criado, todo o começo da criação, o começo da formação da nossa carne, de todas as nossas entranhas, enquanto ainda a gente está no ventre da mãe, Galmira Ueneha, enquanto ainda sou um Homer Gelen, matéria-prima ainda, Be Iyoti Adain Golem, quando ainda sou matéria sem forma, Blirriturre Varim, sem o recorte dos nossos órgãos, Asgarta Alay, Sheiotsuru Bia Ivarim, e você cuidou, você supervisionou, para a formação de cada membro, de cada órgão, Estou sem te lembrar, a gente era uma massa sem forma nenhuma, olha como vai formando nessa massa, cada membro, cada órgão, cada parte do nosso corpo, Al-sifreha kulami hatvu, Kolevarai, Então, todos os nossos membros, Ve Afterem Sheinotsuru, antes mesmo de serem criados, Ayu Yeduim Lecha, Keiluptu Vim Hem, Lefanecha Besefer, Como se acham, está seguindo o manual de instruções, olha que interessante, está tudo já escrito, e Hashem foi criando, como alguém que está vendo, no manual, o desenho já pronto, e assim ele vai formando no ser humano, cada coisa do ser humano, mesmo que a criação leva dias e dias para ser terminada, Velo Echad Meheh Bahem, Eim Bahem Mehad, Shelo Eedat Autó, Nifnei Sheinotar, e não tem nenhum desses dias, que você não sabia dele, antes de você ter criado, quer dizer, cada passo, cada dia, tudo que você vai fazer, cada dia, isso Deus, já está tudo sabido, cada detalhe da criação do ser humano, Hashem, ele já sabe tudo, já está tudo pronto, já estava tudo planejado, então isso é para, aquela lição, para quem acredita, que teve uma grande explosão, e veio uma proteína, e essa proteína virou um ser vivo, e isso por acaso, quer dizer, isso é para mostrar o quanto é besteira, todo esse conceito de por acaso, e que explodiu, e que tudo isso não teve um grande projeto, e a gente vai ver na perfeição do ser humano, que tudo isso passou por um projeto incrível, a gente pega uma caneta BIC, como que eu sei que isso não foi formado, quando explodiu uma fábrica, olha, tinha uma fábrica de plástico, do lado de uma fábrica de tinta, tudo isso explodiu, e formou uma caneta, como a gente sabe que não é assim, a gente olha em cada detalhe, da caneta BIC, que alguém usou a cabeça, para fazer todo esse projeto, então por exemplo, uma caneta simples, ela tem alguns detalhes, ela tem um clipe pequenininho, para quê? para prender na camisa, fora isso que eu estava vendo esses dias, a caneta BIC, ela tem um furo em cima, por que toda a caneta BIC, ela é furada em cima? Ela tem um furo na tampa, no meio também, no meio, no meio também, mas a tampa dela é furada, para quê? Se Deus me livre, alguém me engole a caneta, a pessoa não morre sufocada, porque tem um furo, para o ar continuar passando, quer dizer, tudo é pensado, como vai sair a tinta, para não sair tudo de uma vez só, para sair na medida correta, a gente vê que tem uma engenharia, quanto mais a gente vai investigando, mais você vê que teve algum desenhista, que quebrou a cabeça, para fazer a coisa da melhor maneira, quanto mais a gente olhar o ser humano, a gente vai ver que tem que ter um desenhista, que planejou nos mínimos detalhes, como funciona o ser humano, Então, qual é a primeira coisa, que recai sobre nós? Como é o início do desenvolvimento do ser humano, e como é o começo da existência do ser humano? E a gente vai ver que a bondade de Hashem, transformou o ser humano, num potencial, em existência, em realidade, uma vez que o ser humano, era anteriormente nada, quer dizer, o que que a gente era antes? e do nada, Hashem criou a gente em realidade, Inicialmente o que que a gente era? Só os quatro elementos, mas sem forma, sem nada, A gente era o fogo, o vento, a água e o pó, Então, quer dizer, mesmo para a gente existir, da onde vai vir toda a matéria, para o ser humano ter um filho, tem que ser da alimentação que ele vai comer, Então, olha que interessante, aquela primeira semente, que vai dar vida para a primeira árvore, ela é feita dos quatro elementos, então, lá já estão os quatro elementos, isso tem que se desenvolver, Letzurat Tzomeach, isso tem que virar um broto, quer dizer, isso vai começar a nascer, num outro nível de existência, Esse broto vai se desenvolver, e vai produzir os frutos, isso vai ser o alimento, que vai alimentar a pessoa, E isso vai virar a semente e o sangue, quer dizer, o sêmen e o óvulo, que vão dar origem à vida, E ele vai ter já, o primeiro vai ser o embrião, vai ser a primeira forma de vida, E depois disso, ele vai sair desse formato de embrião, e vai tomar a forma de um ser humano, Então, ele foi, ele vai ser definido pelos pesquisadores, como um ser vivo, um ser falante, e um ser mortal, Isso para diferenciar um ser vivo, para diferenciar dos minerais e vegetais, um ser falante, para diferenciar dos animais, e um ser mortal, para diferenciar dos anjos, É uma criatura diferente, de todas as outras criaturas do mundo, ele é vivo, ele é falante, e ele é mortal, não tem mais nenhuma criatura, que tem essas três características, Os anjos são os mesmos, três da peça, não são iguais? Sim, sim, Nunca mudou, Nunca mudou, Então, ele fala o seguinte, E o ser humano está sempre passando por mudanças, mudanças vão acontecendo, novas coisas, ele vai mudando de lugar, constantemente, E tudo vai acontecendo de uma forma pensada, de acordo com o que vai ser mais benéfico para o ser humano, tudo que ele vai descrever daqui para a frente, a gente vai ver, como tudo foi pensado, tudo para o benefício do ser humano, Então, quando a gente for refletir, e a gente vai conseguir enxergar em tudo isso, a bondade, também a sabedoria e a capacidade de Hashem, a vervehachof, A gente pode ver de uma forma visível o ser humano, que ele é composto pelos quatro elementos fundamentais, também a conexão do corpo e da alma, Então, se a gente for parar para pensar, como que Hashem está conectando, uma coisa material, com uma coisa espiritual, Como que o nosso corpo pode ser montado, por quatro elementos, que entre eles, um é contrário ao outro, Então, a gente sabe, a água e o fogo, elas não se combinam, um anula o outro, mesmo assim, o ser humano é formado, por esses quatro elementos, que, eles são contrários um ao outro, o mitronotienamdomodzulazul, cada um com características completamente diferentes, shériberotamaboreitbarach, begvurato, então, Deus, com a sua enorme força, ele conseguiu juntar os quatro elementos, de kashero, tam, berrofmató, e ele costurou tudo isso, ele uniu isso, com a sabedoria dele, o merhem urkav guviatziv, e desses quatro elementos, que eles não conseguem se combinar, a shem conseguiu fazer um corpo estável, não é que o corpo, ele sofre modificações, porque esses elementos são instáveis, com quatro elementos, que não se combinam naturalmente, a shem criou um corpo estável, e a gente olha o corpo, a aparência do corpo parece que tudo, é um único elemento, uma única essência, mas não é, são quatro elementos contrários, mas não dá para perceber isso olhando, mas tem características, completamente diferentes, um elemento do outro, agora o mais incrível, e isso muita gente explica, que qual é a cavana da nossa brahá, que a gente faz no banheiro, o maflilasot, qual é a grande pele, qual é a grande maravilha que a gente faz, a conexão de um corpo material, com uma alma espiritual, como se junta uma coisa material, com uma coisa espiritual, che'u bilti nirá, o bilti murgash lachoshim, nossa parte espiritual, nossa nexamá, ela não pode ser vista, ela não pode ser sentida, pelos nossos sentidos, como avir, como ar, quer dizer, o ar já foi provado, hoje em dia que ele existe, inclusive que ele tem peso, mas a gente não sente o ar, a não ser quando ele está em movimento, mas o ar parado, não é perceptível, a domê leruhaniutamalachim, e essa parte espiritual, da nexamá, ela é semelhante, a espiritualidade dos anjos, vedavá ruhanizé, inishmatadam, e essa parte espiritual, é o que a gente chama, da nexamá do ser humano, como que a gente pode conectar, uma coisa completamente material, a uma coisa completamente espiritual, a única maneira, é usar coisas intermediárias, tem vários elos intermediários, entre o material espiritual, e isso vai ser usado, para conectar o corpo com a alma, amatimim lestei, aktsavot, que são, apropriados, para os dois extremos, então ele vai explicar, o que significa isso, ele fala o seguinte, gamle guv, gamle nef, isso tem que ser apropriado, tanto para o corpo, quanto para a alma, she arei agashmiut, e a veruhaniut, em shnei afahim, she nam mechonim, neit haber zelazé, ela aledeit varim, she eichutam memutsat, ben tinehem, então ele fala, que só podemos conectar, o corpo e a alma, através de intermediários, que tem características, que são próximas, tanto do corpo, quanto da alma, quer dizer, tem que ter alguma coisa intermediária, que vai fazer essa união, she eich bahem ktsatru haniut, ou ktsat gasmiut, que tem dentro delas, um pouco de espiritualidade, e um pouco de materialidade, velahem, anexamani ksheret, el ruah hachayim, então é por isso, que a nossa alma, ela se conecta, com a ruah hachayim, chehu anetesh abehemid, que é a nossa alma, o nosso lado, entre aspas, animal da alma, talvez é um nível muito mais baixo, de espiritualidade, ou a ruah, a riunir, o nosso espírito vital, beruah hachayim, nikshar el ahoma tivi, e esse primeiro nível espiritual, ele se conecta com o calor do corpo, e o calor se conecta ao sangue, e assim em diante, então olha que interessante, precisa uma série de coisas, que vão saindo do mais espiritual, para o mais material, para poder fazer essa conexão, entre o espiritual e o material, olha todas as coisas, isso eu não entendi, eu também não, ficou claro para mim, como que é feito essa união, entre o corpo e a alma? Então, aparentemente, ele está explicando o seguinte, que fazer essa união direta, não tem como, são opostos que não tem, então o que que Deus tem que usar, uma cadeia de coisas intermediárias, que vai estar unindo tudo, então cada elo da cadeia, então, do lado mais espiritual, e do lado mais material, do lado mais espiritual, tem que sair, começar alguma coisa, que é espiritual, mas já tem um pouquinho mais de material, depois disso, vai vir uma coisa, com um pouco mais de material, um pouco mais de material, até que vira uma coisa, completamente material, quer dizer, vai devagarzinho, o nível vai diminuindo, de espiritual, e vai ganhando, cada vez mais força material, e isso faz a conexão, então ele vai explicar, com um pouquinho mais de detalhes, quais são os vários elos, dessa cadeia, então ele fala, começa com o Ruachachayim, que é essa primeira força vital, isso é o mais próximo do espiritual, vê a Roma TV, o calor, também é uma coisa, não é uma coisa física, também tem alguma coisa espiritual, mas já está caminhando, para o lado mais físico, depois vem o Dam, o sangue, que já é também uma coisa agora, com muito mais Gashmiut, Avridim, as veias, Veatsabim, Veorquim, os nervos, e as artérias, então olha que interessante, está saindo do mais espiritual, e isso vai tendo vários elos, até chegar no material, então assim, por que está escrito, explícito na Torá, que a gente não pode comer, o sangue dos animais, porque a alma, ela está presente, no sangue do animal, quer dizer, o sangue, é uma das partes, que faz a transição, entre o material, e o espiritual, e depois do falecimento, ela é sagrada, também, também, o sangue, todo o sangue, que está fora do corpo, tem que ser enterrado, junto com o corpo, exatamente, por isso que, tem que tomar muito cuidado, com a questão do sangue, tem que guardar tudo, sim, então quer dizer, olha que impressionante, quanta sabedoria tem, o que que a Shem precisou fazer, para unir dois opostos, quer dizer, não dá para fazer uma união direta, Deus tem que usar uma cadeia, com vários elos, e cada elo, vai saindo de um lado, completamente espiritual, para chegar, num lado, completamente, material, agora, isso, quer dizer, essa parte, aonde está, então, a essência vital do ser humano, estaria no sangue, nas artérias, e nas veias, na parte mais interna, do ser humano, então quer dizer, essa realmente é a parte vital, a pessoa que sofre um acidente, que atinge, as partes mais internas, essa pessoa começa a entrar em risco de vida, para proteger justamente, essa parte interna, o que que a Shem fez? A Shem deu, para essa parte vital, formas, meios de proteção, a Shumrim, o Meginim, a Lechem, Mihabalot Vanesek, que protegem, e cuidam, contra qualquer tipo de pancadas, e contra tipo de danos, que podem, poderiam matar a pessoa imediatamente, Vehem, o que que a Shem criou? Abassar, a nossa carne, Veatsamot, os ossos, quer dizer, a Shem fez uma armadura de proteção, para o ser humano, Veashiririm, todos os músculos, do corpo, Veaor, a pele também, ela protege, Vea Searot, Vea Tsipornaim, e os cabelos e as unhas, Veculam, Meginim, Ve Sorrehima Lechem, e todas elas protegem, e recobrem, o nosso corpo, Vea Searot, Vea Tzipornaim, e os cabelos e as unhas, tudo isso, para proteger a gente, de qualquer tipo de ferimento, qualquer coisa, que possa colocar, a nossa vida, em risco. O cérebro, como ele é protegido, não? Não, completamente, quer dizer, quanto mais vital, a gente vê que é mais protegido, o coração, tem uma armadura em volta dele, para proteger ele, quer dizer, toda a gente, não, impressionante, quanto mais importante o cérebro, tem uma armadura, que está protegendo, os órgãos vitais, que são mais importantes, e a frágima, embaixo, então, a gente vê, tem um desenhista, tem alguém que pensou, as partes mais importantes, tem uma proteção maior, então, todos os detalhes, a gente vai vendo, que tem um desenhista, e um desenhista, incrível, que pensou, em cada detalhe, e detalhe. Deus já preparou um berço, incrível, perfeito, para o ser humano, chamado, o útero da mãe, já quando, antes do ser humano ser criado, esse útero já está pronto, o berço já está pronto, esperando aquele momento, que, ele vai ser usado, então, olha, a perfeição, o quanto a Shem, ele já preparou, a bondade dele, com o ser humano, antes da criação, do ser humano, já tem um berço, arrumado, esperando, a vinda do ser humano, e o ser humano, tem que estar, em um lugar, bem guardado, agora, olha que interessante, o útero, ele fica, mais ou menos, no centro de gravidade, do corpo humano, para que isso? Para causar, um mínimo, de desconforto, para a mãe, se tivesse deslocado, fora do centro de gravidade, imagina, se o neném, nascesse, no pé da mãe, imagina a mãe, carregar, cada passo, para a mãe, ia ser, dificílimo, a Shem, colocou, o bebê, no centro de gravidade, para causar, o mínimo, de dificuldade, para a mãe, carregar o neném, próximo da saída dele, também, tudo, tudo pensado, tudo pensado, próximo da onde ele vai sair, se a gente olha, cada detalhe, do corpo humano, se você estuda a física, não pressionar, se tem mais estruturas, também, também, é o único lugar, que ele pode se expandir, sem colocar em risco, outras estruturas do corpo, tudo muito bem pensado, e ele está guardado, como se ele estivesse em uma fortaleza, e o lugar onde nenhum ser humano, e nenhum animal, pode alcançar diretamente lá, para causar algum dano, quer dizer, poderia ser como tem muitos animais, que a fecundação é externa, o ser humano é interna, e muito bem guardada, não tem nenhum ser humano, ou nenhum animal, que pode, diretamente, atingir, essa região, veloma guia e lav, lo rom velocor, e não chega nem o calor extremo, nem o frio extremo, quer dizer, olha todos os detalhes, ar-condicionado, temperatura ambiente, uma delícia, nos dias mais quentes, nos dias mais frios, a comida, e também está completamente cercado, e protegido, como uma grande fortaleza, o Metsuya, e ele é servido, com uma comida já pronta, e ele vai crescer, ele vai cada vez ganhando força, até que ele chega no momento, que ele já consegue se mexer, ele já consegue se balançar, e se mover lá dentro, e ele pode chegar sem nenhum tipo de esforço, sem precisar fazer grandes esforços na vida, ele consegue o seu alimento, e de uma maneira que não tem como ninguém tirar dele, está lá guardado para ele, e está no lugar onde normalmente a gente não conseguiria dar comida para o bebê, não precisa, a Shama já pensou em tudo, já tem um canal criado, para chegar, essa comida diretamente no bebê, quer dizer, é um milagre aberto pensar, como é formado esse pequeno canal, que já automaticamente alimenta esse bebê, que ele sem esforço nenhum, sem o neném, precisa fazer nada, ele já é alimentado, durante todos os nove meses, sem precisar se preocupar com a comida dele, também vai aumentando as quantidades de comida, quer dizer, ele vai precisando de mais comida, o corpo vai produzindo mais, para alimentar mais ele, depois ele precisa sair do ventre da sua mãe, através de uma passagem muito estreita, e ele não precisa usar nenhuma artimanha, que facilite ele para sair, quer dizer, o bebê não está em preocupação nenhuma, ele foi criado, ele foi alimentado, e ele vai sair do corpo da mãe, sem precisar fazer nada, ele não precisa ajudar, absolutamente nada, fica quieto, e, inclusive interessante, o neném já vira, no momento que ele está pronto, para a posição certa, para ele sair, quem avisou para o neném, que ele precisa virar, porque que na hora certa de sair, ele já vira, e já fica na posição correta, isso é, uma bondade infinita de Hashem, que ele cuida do ser humano, desde que ele é em uma pequena célula, até que ele vira um feto, pronto para sair da barriga da mãe dele, então, ele traz aqui, ele explica, Hashem, Amirachem, Alavlad, Shiloy Yuzak, Beavro, Beavro, Beavar, Atzar, Hashem também cuidou, que esse neném, que não sofra nenhum tipo de dano, ele vai ter que passar, para um lugar tão estreito, que ele poderia sofrer, algum dano, para a vida inteira, Ele já fez um local de saída, de uma maneira que ele é adaptável, e ele é expansível, o lugar para ele sair, ele se expande, que deixa Vlad Yuhal Lavor, Beloy Yuzak, para que o Vlad, o bebê consiga sair, sem sofrer, nenhum tipo de dano, então, olha que interessante de novo, a gente está naquele conceito, que Deus, foi dar uma bronca no Yov, quando o Yov, estava ressentido com Hashem, dos sofrimentos, que ele estava tendo, Deus deu uma bronca nele, como chamar Hashem Le Yov, a Yadata, Et Ledet, Yalei Sala, você sabe, qual é o momento do nascimento, das cabras da montanha, Rolela Yalot Shmor, é você que cuida do momento, que o servo vai dar luz, diz, por Yerahim, temalena, é você que conta os meses de gestação, veia data, Et Leidata, Leidatana, é você que sabe o momento exato, que ela vai nascer, tanto, a cabra da montanha, quanto, o servo, quando ele nasce, por que que é especial, esses dois animais, olha que explicação, incrível que ele dá, de Godel Yessurav, que sona Hashem, o que tchuvá, al-ká, o riach lo Hashem, mini flotaf, Hashem trouxe como prova para ele, que sim existe, as garrapratid, essa supervisão particular, através das maravilhas da criação, que em no, o ha, al-kôl bria o bria, que os olhos dele estão abertos, em cada criatura e criatura, vechá, Hashem et Yof, e Hashem, está perguntando para o Yof, você sabe quando chega, quando é a época, da cabra da montanha, da luz, por que que é essa pergunta, olha que impressionante ele fala, a sonat et vladá, et valdá, o mitachzeret alav, a cabra da montanha, ela odeia o seu filhote, e ela é cruel para o seu filhote, olha que impressionante, o que xehi korat laledet, hi olá leroxahar, que deixei pola vlad veiamut, a surah te explica, quando chega o momento dela dar luz, ela sobe no alto de uma montanha, para que? para dar luz para o bebê cair, e morrer na hora, assim é a natureza dessa cabra, o que que a Shem faz? queita lani matzilet alav lad, como eu faço para salvar, esse bebezinho? a nin mazminlar, nesher, che me cablo ve knafav, o manichol e faner. passa naquele exato momento, o maagia, que pega esse animal, nas costas dela, e coloca ele no lugar seguro, veatzalta vlad, nigrebet, davka alidei, ovdores vetoref, agora olha que impressionante, Deus usa, para salvar esse filhote, justamente uma ave de rapina, olha que impressionante, ele salva a vida do animal, com uma ave, que normalmente atacaria esse animal, a Shem, a sabedoria dele, ele quer demonstrar, a sabedoria dele, veilo a ya nesher, makdim berega, se ele se antecipasse um pouquinho, que ele chegou um pouco antes, do momento do parto, ou me aherega, ou atrasasse um pouquinho, a ya vlad met mead, o bebezinho ia, cair e morrer na hora. Agora olha, outro exemplo também, que a Shem está dando para o Yov, a im, ata, ua omed, ala mishmar, que se revleia leidah toqfim, eta yalah, e você também, é você que fica de vigília, quando começam as dores do parto, do servo, vea vlad, a Shem fez com que o servo, o local de saída do bebê, ele é muito apertado, mais do que o normal. Então o servo, a serva ela tem, no momento do parto, dores terríveis, é terrível as dores do parto que ela tem, e os dois morreriam na hora do parto, tanto a mãe quanto o bebê. Porque o bebê não consegue sair, e isso causa dores insuportáveis para a mãe. Então o que a Shem faz para salvar? Na hora aparece um tipo de cobra, que pica essa mãe, e por causa da picada, por causa desse veneno, se alarga o lugar da passagem, E da onde vem a salvação? Do servo e do filhote? Através de uma cobra, que a natureza se venenosa e matava, veílo a yana hash makdim, ou me aher berega, agora se essa cobra chegasse antes, ou depois do momento certo, Aitá yalametamiyad invladá, os dois morreriam, tanto o servo, quanto o filhote. Veim benrega lerega, lonitxalefani, e da mesma maneira que eu não me confundo, qual é o momento correto, beniov leiov, e txalefli, eu me confundo, quem é o iov e o iov, quer dizer, olha como eu cuido da criação, cada detalhe, não pode atrasar um segundo essa águia, não pode atrasar um segundo essa cobra, para poder dar tudo certo, se nisso eu sou cuidadoso, você acha que com você, iov, eu não estou sendo cuidadoso, você acha que não é tudo pensado, cada detalhe, do que e como eu estou cuidando de você, então isso foi a demonstração de Hashem, da perfeição do corpo humano. Ah, dos filhotes que nascem branquinhos? Que nascem branquinhos, né? É, que eles são alimentados pelos bichinhos. Pelos vermes que saem, sim. E os vermes entram na boca do filhote, então a Hashem já cuida. A gente reza, não sei o que, o mundo sai. Então ele fala só para a gente terminar, depois disso, esse nenê, ele vem para o Lamazé, ele nasce para a vida, mas ainda não estão funcionando, de uma maneira completa, nem a visão, nem a audição, e nem o olfato do bebê. Então ele fala por quê? Por que Hashem faz com que a gente já não venha, com todos os sentidos prontos? Olha, precisaria de mais tempo, faz a gestação durar mais 3, 4 meses, para que o nenê já saia completo para o mundo. Olha o que ele explica aqui, para que o bebê não sofra um dano da emoção que lhe seria causado, e me atrilo, se todos os sentidos começassem a funcionar ao mesmo tempo, o nenê ia sofrer um dano de não saber como lidar com tudo isso, Hashem vai começando a fazer, os sentidos funcionarem devagarzinho. Os dois únicos sentidos que a gente já tem desenvolvido são o tato e o paladar. E Hashem já prepara a comida necessária, através que ele vai mamar da sua mãe. transforma aquele sangue que era usado para alimentar ele no ventre da mãe, no leite que vai alimentar ele, agora quando ele está fora do corpo da mãe. Até por isso, um dos motivos que normalmente as mulheres não engravidam enquanto elas estão amamentando. Porque todo esse leite que servia para agora cuidar desse nenê, no útero ele vira o sangue que era para alimentar, ele vira o leite para alimentar esse nenê. E esse leite, ele já é doce, ele já é gostoso, para quê? Para o nenê ter vontade de tomar esse leite. Então o nenê já tem que nascer com o paladar completo para ter a vontade de sugar e se alimentar de uma coisa que já flui naturalmente da mãe, o que é esse leite? Ele sai de uma fonte que brota de acordo com a necessidade. Mas olha só, a quantidade de leite tem que ser perfeita também. Não pode ter leite demais que deixe para não ser muito pesado para a mãe. A xã não está pensando só no nenê, o resto da xã é também com a mãe. Ela tem que alimentar o nenê, mas não pode ser uma coisa sofrível também para a mãe. Então tem na quantidade exata que o nenê precisa sem ser muito pesado para a mãe dele. O que é que o nenê não tem que fazer um esforço muito grande e ele se canse muito quando ele precisar mamar no momento da alimentação dele. E o local de onde sai esse leite ele é fininho como o furo de uma agulha. Não é largo para que saia o leite sozinho sem o nenê estar puxando isso. ou Deus me livre se fosse muito largo o que ia acontecer o nenê poderia se sufocar com uma quantidade de leite maior do que ele consegue engolir. Então esse leite que pararia Deus me livre na garganta do nenê isso sufocaria o nenê e mataria ele. Tem que sair na quantidade exata. O furinho de uma agulha para não sair sozinho mas por outro lado para não sair também demais. E também não pode ser estreito demais para ser uma coisa que vai deixar o nenê cansado demais quando ele precisar se amamentar. Quer dizer, olha o nível de detalhamento do resto de Hashem. e tem quem acredita que tudo isso foi uma grande explosão de Hashem é tudo por acaso nem de Hashem mas explosão que teve e tudo um grande acaso e a gente vê o do macaco olha os detalhes quer dizer, se alguém parar para pensar é uma vergonha essas teorias da... que tudo veio por acaso e vai melhorando por acaso cada detalhe em detalhe da alimentação e para os dois lados não é só bondade com o nenê também tudo envolve a bondade com a mãe também. Obrigado.